A realização de uma reunião ampliada conjunta da Comissão de Transportes e o Fórum Parlamentar para tratar da concessão dos trechos das BR-476, 153, 282 e 480 foi aprovada. De acordo com o deputado César Valduga, do PCdoB, pontos precisam ser discutidos para que a concessão de quase 400 quilômetros seja efetivada. Qual a tarifa que vai ser cobrada efetivamente? Isso nos preocupa. Quais os trechos que vão ser duplicados? Quais os trechos que terão passarelas nas cidades que cruzam a 282, por exemplo? A inclusão da 153, o trecho que liga o Trevo de Irani ao Rio Grande do Sul, que é um pedido muito forte do povo ali daquela região de Concórdia. Também queremos, nesse debate, incluir a Trevo de Chapecó, a Tela e o Pou do Sande, porque o movimento que vem do Rio Grande do Sul e que passa por Santa Catarina e vai para o Paraná, passa necessariamente pelo município de Chapecó. Então nós queremos também que seja feita essa inclusão. Proposta pela deputada Luciane Carminati, do PT, a instituição de um grupo de trabalho para construir alternativas, acompanhar a duplicação e a concessão, também foi aprovada. Desde entidades empresariais, de transporte, técnicos, engenheiros, agência nacional, DENIT, Polícia Rodoviária Federal, FACISC, a Federação da Indústria, temos também a FETRANCESC, enfim, todas essas entidades estarão participando desse grupo de trabalho. O nosso objetivo é não só discutir o projeto, que está bem avançado, mas também discutir a viabilidade técnica, orçamentária e a agilidade do projeto. Os deputados Dirceu Dresch, do PT, e doutor Vicente, do PSDB, entregaram um relatório final de uma audiência pública, realizada no mês de setembro, sobre a implantação da Ferrovia Sul em Santa Catarina. Um entrave com a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, vem atrasando os trabalhos. São seis anos já, desde 2009, que as empresas estão fazendo esse projeto e consumiu 19 milhões de reais até agora. Nenhum papel ainda foi entregue por nenhuma das duas empresas participantes desses consórcios vencedores, o que significa que é um ralo, o dinheiro está indo pelo ralo e o resultado até agora é zero. E, além disso, a FUNAI, num gesto totalmente descabido, propôs a realização, a construção de um túnel de quase 70 quilômetros que encareceria essa obra em 16 bilhões de reais. Para o presidente da comissão, deputado João Amin, do PP, a reunião foi positiva. Com a ajuda da Fiesc, OAB, CREA, Associação Catarinense de Engenheiros, FECAM, a gente formou um grupo de trabalho que vai se reunir periodicamente aqui na comissão e também nas entidades que fazem parte, para que a gente possa acompanhar essas obras importantes para Santa Catarina.